Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas nesta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã, noite com as reapresentações, após os telefatos, após a meia-noite e para nós é sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com a sua companhia, participações e opiniões. Afinal de contas, a partir desse momento, você é convidado para participar emitindo a sua pergunta ou a sua opinião. Nosso telefone é 3721-6955, está disponível e também você pode participar via rede social no endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Hoje nós vamos entrevistar o vereador eleito aqui em Poços de Caldas, Ricardo Sabino dos Santos. Tudo bem, Ricardo? Graças a Deus, tudo bem, Zambrano? É uma alegria estar aqui, agradeço o convite. Satisfação é toda nossa recebê-lo aqui. Ele foi eleito com o nome de Ricardo da Zélia, né? Exatamente. Porque a esposa é com esse nome, Zélia, e as pessoas certamente o identificam melhor dessa forma. O Ricardo também tem um programa, um programa essencial, que vai ao ar aos domingos de manhã aqui na TV Poços, colega da gente, apresentador também da emissora. Conto hoje com a colaboração do doutor Carlos Camargo. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, a quem eu cumprimento todos os funcionários aqui da TV Poços. A quem nos estiver assistindo na reprise noturna, o nosso cordial boa noite. Bom dia, vereador eleito, Ricardo. Bom dia, doutor Carlos. Obrigado, Zambrano, pelo convite. Eu que sou grato. Vou deixar você fazer a primeira pergunta, porque, sendo aquela que você me falou que iria fazer, ele já vai contar a história inicial toda. É, exatamente. É a curiosidade que eu acredito que eu tenho e muitos dos telespectadores também, é esse o porquê, né? De Ricardo da Zélia, né? Então, até eu achei que fosse alguma coisa relativa à mãe, né? Mas você estava nos explicando com relativa à sua esposa, né? Então, é o Ricardo da Zélia e a Zélia do Ricardo. Então, é... E conte um pouquinho pra gente dessa... História interessante. Dessa sua história. Você também tem um programa aqui na TV Poços e é iniciante, né? Na vida política. Na vida política e isso é interessante trazer aí ao conhecimento dos telespectadores, aqueles que não te conhecem, né? Já que você é uma pessoa também, além dos seus afazeres, vamos chamar assim, uma pessoa televisiva, né? Então, é importante que as pessoas venham de fato conhecer o Ricardo da Zélia. Doutor Carlos, pessoal que nos acompanha em casa, eu até queria ter colocado o Ricardo Sabino, eu acho que soa mais profissional, pode soar até melhor com relação ao profissionalismo que eu quero levar pra Câmara também, mas eu fui orientado a realmente colocar o nome como eu sou identificado e conhecido pelas pessoas. E diante de todo o trabalho que minha esposa Zélia e eu realizamos pelos casais, pelas famílias, pela juventude, é assim que eu me tornei conhecido. Eu sou o Ricardo da Zélia e como você já mencionou, eu sou, ela é a Zélia do Ricardo. Então, isso fez com que as pessoas remetessem também ao programa e todo o trabalho que a gente já realiza. Com relação à nossa história, a gente tem uma história de superação, porque a minha esposa é cadeirante. A minha esposa, ela teve parálise infantil aos 11 meses de idade e teve uma vida aí bastante sofrida na sua infância. Muitas e muitas vezes teve que estar distante dos pais para tratamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E veio a se tornar uma jovem aí com uma vida um pouco mais tranquila, mais normal. E depois de bastante tempo nos conhecemos. Nos conhecemos e foi um amor que nasceu de uma amizade muito bonita que nós tínhamos. Foi assim, também uma luta diante da sociedade, porque a Zélia é mais velha que eu, a Zélia é cadeirante. Então, tivemos que enfrentar até mesmo o preconceito das pessoas, o preconceito da sociedade, as nossas famílias que tinham preocupação também com essa situação. E com o amor que nós tínhamos e com a graça de Deus, nós conseguimos superar tudo isso. Nos casamos e contra o diagnóstico que nós tínhamos de um médico, que ela jamais poderia ser mãe, ela concebeu, ela teve uma gravidez de 38 para 39 semanas, uma gravidez completa. E a nossa filha hoje tem quase 12 anos, a Amanda. Então, essa é uma história de superação que por onde a gente passa, nós temos visto que as pessoas voltam a acreditar na vida, voltam a acreditar no amor, que realmente vale a pena acreditar que é possível correr atrás dos nossos sonhos. Agora, Ricardo, havia essa questão, esse detalhe que eu acho que é muito importante na história de vocês. Esse, na realidade, é o segundo Jornal do Sul de Minas, que fazemos juntos, né? Exatamente. O primeiro foi assim que vocês começaram o programa essencial aqui na TV Poços, e nós fomos até a casa do Ricardo, da Zélia, conhecemos a história, que era a questão de não poder ter filhos, né? Sim. E aí vocês se dedicaram a um momento de fé para poder transpor isso, né? Exatamente, Sambrano. O milagre, ele aconteceu exatamente numa santa missa, nós somos católicos, e dentro da missa onde o sacerdote pregava como a família deveria viver para ser uma família feliz nos dias de hoje, a Zélia conta que ela, no coração, pensava, poxa, Senhor, a gente já vive tudo isso. Para completar a nossa felicidade, só falta uma criança. E ela falava que tinha vontade de dar esse presente para mim, que ela fala que não tem um presente melhor que uma esposa pode dar para o marido do que um filho. E ali, naquele momento de oração, com profunda fé em Deus, ela pede essa graça. Ali, naquela semana, pelas contas, depois, ela engravida, e como eu já comentei, ela tem uma gravidez completa. Graças a Deus. Ricardo, já completando essa parte que você já deu início aí, do seu contato com a religião, do seu contato com a espiritualidade, né? Onde a sua esposa e você, numa missa, acabou de contar aí, né? Agora, na sua campanha, como todo candidato, sempre há uma base, né? Um local, uma empresa, um bairro, aonde que é o chamado nicho eleitoral, né? Sim. E, pelo que a gente tem conhecimento, você, exatamente, a sua base eleitoral de apoio de eleitores, a base principal, de fato, é a parte que se diz respeito às pastorais da Igreja Católica, seria isso? Eu acredito que sim, doutor Carlos. Não há dúvida que, uma vez eleito, eu sou o representante de cada cidadão pós-caldense, independente de qualquer eslogan, né? Qualquer credo, raça, exijão. Exatamente. No entanto, a minha base, sem dúvida, foi todo o trabalho que a gente realizou, toda a nossa vida. Inclusive, o Sérgio, doutor Carlos, durante o período de pré-campanha, ele me falou uma coisa que me deixou, de certa forma, confortável. Ele falou, Ricardo, você não vai fazer campanha em 45 dias, você fez campanha a sua vida inteira, você vai agora colher os frutos. Então, de certa forma, o meu grande desafio foi fazer, nesse período curto de 45 dias de campanha, que as pessoas tomassem conhecimento que eu era candidato. E foi a sua primeira campanha? Foi a minha primeira campanha. Então, de fato, foi uma campanha muito vitoriosa, em todos os sentidos, porque você foi o vereador mais votado do PSDB, se não me engano, né? Exatamente. E o terceiro mais votado na escala, né? Exato. E sendo o mais votado do PSDB, e você entrando pela primeira vez, logicamente, você encontrou ali alguns vereadores já com várias legislaturas, alguns caciques, né? Sim. Como assim dizer? Ou seja, no bom sentido, a briga ia ser forte, né? E a disputa ia ser acirrada, porque, logicamente, o PSDB já tinha aí vereadores já atuantes e ex-vereadores tentando retornar, né? Alguns retornaram. E alguns retornaram. Então, olha para você ver, você entrou mesmo no ninho dos leões, né? Ou dos tucanos. Sim. Não há dúvidas que foi uma grata surpresa até esse número expressivo de votos que eu tive. E eu devo isso também a... Isso era a pergunta. Qual foi a sua base principal para a obtenção desse número? Zambrano, eu quero aqui, inclusive, agradecer em público, mais uma vez, cada anjo, porque foram anjos que Deus foi colocando, de pessoas que acreditaram, de pessoas que lutaram comigo ao meu lado, familiares. Mas eu tenho que destacar aqui, por exemplo, o trabalho do meu irmão, que se dedicou de uma forma impressionante. Meus pais, meu sogro, meu sogro teve também um papel, assim, importantíssimo. Foi... e amigos, né? Pessoas que eu nem conhecia, mas que me conheciam por todo esse trabalho na igreja, na TV. E essa foi a campanha que a gente teve que gastar saliva. Esse envolvimento seu com a igreja católica, ela é mais particular em que sentido lá? Como assim, doutor Carlos? Você trabalha em quem? Pastoral da criança, pastoral do idoso, festas da igreja... Qual seria ali a... Lógico que é um trabalho, às vezes, até amplo, mas em um determinado momento ele é bem restrito, uma certa paróquia. Perfeito. A minha paróquia é a paróquia São Paulo Apóstolo, até quero mandar um grande abraço para o padre Valdenísio, nosso paroco. Ali eu atuo na pastoral dos noivos, porque a gente tem um trabalho muito voltado para a família, e também atuo na pastoral da música, porque eu sou músico. Mas a gente tem esse papel de pregadores, de palestrantes em todos os movimentos. Crisma, catequese, mãe rainha, renovação carismática, ECC, aí abre-se bastante o leque. E jovens também, né? Juventude, de como uma força também bastante intensa. Então, aí você tem um trabalho proposto a se dedicar, assim, às questões da família, né? Exato. E nós observamos hoje em dia uma possível, eu digo possível para não aumentar também, não dar força, mas uma possível inversão de valores em relação a muitas coisas, muitas questões, né? Diversas delas, que pretendem uma abertura que talvez a sociedade ainda não esteja preparada, ou não deva estar preparada efetivamente. E de que forma você pretende combater, ou pelo menos resgatar as boas raízes, o que é tradicionalmente colocado como sendo uma coisa boa para a sociedade, dentro desse seu trabalho legislativo? Você tem essa intenção? Com certeza, Zambrano. Eu quero, só pegando um gancho, comentar que o essencial nasceu com esse intuito. Esse é o objetivo do essencial e por isso ele tem esse nome. Resgatar valores que são essenciais e que hoje têm se perdido diante da nossa... Da nossa atual sociedade, né? E dentro da Câmara, é lógico que eu pretendo defender sim valores que eu trago comigo, princípios que sempre nortearam a minha vida e isso dentro da Câmara vai fazer que eu consiga manter aí a minha honestidade, que eu possa lutar pelos menos favorecidos, que eu possa buscar realmente ser esse representante do povo que me confiaram o seu voto. Ainda na minha pergunta anterior, Ricardo, quando você foi candidato pelo PSDB, como eu disse, um partido que já tinha ali candidatos e vereadores tentando a reeleição já, com uma carreira política, você não sentiu um frio na barriga? O que você ia encontrar pela frente, não? Puxa vida, será que eu consigo ir? Tem o fulano, tem o beltrano, o ciclano, é bem votado, o outro já está ali há quanto tempo. Será que não é melhor eu ir para um outro partido, porque aí lá parece que as coisas podem ser mais fáceis? Passou isso pela sua cabeça? Sem dúvida. O quociente eleitoral, doutor Carlos, ele nos coloca nessa saia justa, onde nós temos que pensar. O partido pequeno, por um lado, eu tenho uma maior facilidade, mas eu tenho também a possibilidade de não fazer uma cadeira. O partido grande, a gente tem a condição de saber que cadeiras serão feitas, mas de ter cachorros grandes, num bom sentido, brigando por essas cadeiras. Então, é uma difícil escolha, uma difícil escolha não só para mim, mas para todo mundo que pleiteou as vagas, que concorreu como vereador. Só que eu me identifico com os valores do PSDB, eu gosto do partido, e isso, sem dúvida, me levou a tomar essa decisão. Pois é. Aí tem uma pergunta que é mais ou menos semelhante à do Carlos, mas não no sentido de sigla partidária, mas sim numa questão mais aberta, mais homogênea, até dentro de todos os vereadores, dos 15 vereadores. Estando lá, você já se pensou, já se colocou dentro do jogo político? Dentro de toda a situação que a política apresenta, das negativas e também das positivas, do que muitas vezes acontece dentro da Câmara e muitas vezes o que a Câmara pode oferecer de melhor para a sociedade. Você já se imaginou nisso? Você já se questionou em relação a isso? Fez uma autoavaliação? Zambrano, eu estou concluindo uma graduação em gestão pública. Eu quis me capacitar tecnicamente também para esse desafio. E dentro deste meu curso, desta minha faculdade, eu tive que inúmeras vezes estar presente nas sessões da Câmara e estar me inteirando aí de como que funciona o dia a dia da Câmara. Então, sim, por inúmeras vezes, eu me vejo tentando defender os meus valores, me imagino dentro dessa luta, mas eu acredito que essa Câmara, eu vejo essa Câmara com olhos profundamente otimistas. Acredito que a gente está com uma galera nova, um pessoal que realmente está chegando com sangue novo, ideias novas. A gente tem uma oposição que é necessária para uma democracia saudável, mas uma oposição que hoje vai ser bem menor do que a que nós vemos hoje presente na atual administração. Então, eu acredito que nós temos tudo para que possamos levar com bastante tranquilidade, bastante profissionalismo essa Câmara. Legal. É tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, um questionamento, mandar a sua opinião, também é muito importante. Nosso telefone é o 3721-6955. Participe também via rede social, endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. A mulher já era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, tinha vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar. Referência em reconstrução do sorriso. Minha vida mudou muito. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas. E durante o intervalo estávamos falando aqui a respeito de professores apoiando aí as manifestações, as invasões nas escolas. Carlos, tem aqui algumas palavras. É, a princípio é bom que se diga que depois que o PT perdeu a dona Dilma na presidência, então agora o jeito é fazer bagunça, é fazer arruaça, perturbar quem está quieto. E uma forma que eles encontraram através da UNE, que isso aí está vindo, a fonte disso aí é a União Nacional dos Estudantes, que é uma base petista, que recebia grandes verbas governamentais e agora está sendo cortada. E logicamente que a fonte secou, a boquinha está acabando. Então, através da senadora Grace Hoffman, que botou fogo, mais lenha nessa fogueira lá no Paraná. Então isso começou no Paraná, lá já tem mais de 100 escolas invadidas. No Brasil já está chegando aí na faixa das mil. geralmente são escolas públicas, mas particulares não temos visto isso aí. E o que acontece? Exatamente para isso, para poder fazer uma oposição, perturbar o governo que está aí na atualidade. Os alunos sem aula... E os alunos que estão sem aula, que querem estudar, como devem proceder? Eu acho o seguinte, que como existe um movimento para ocupar, os alunos que querem estudar, devem fazer um movimento para desocupar. Já existe alguma cidade, né? Já existe, espero que... Alguns vários municípios já tem. Que não haja confronto. O confronto é dentro da legalidade. Eu vejo a Secretaria de Estado da Educação passiva, quieta, deixando as coisas rolarem. Porque, logicamente, a Secretaria é do governo, o governo aqui em Minas é do PT. Então, para o PT, quanto pior, melhor. E eu vejo isso aí, infelizmente, os alunos estão perdendo. O Enem é a resposta do que acontece na instrução das escolas públicas. São sempre as últimas colocadas no Enem. E eu tenho certeza que os alunos que estão participando deste movimento, que é, se é que pode ser chamado de movimento, não são os primeiros alunos da classe. Não são. Então, eu vejo isso com repugnância. Já passou da raia do ridículo e a gente só tem a lamentar, porque o Brasil se fala tanto em educação, e eles mesmos falam em educação, e estão praticando a chamada deseducação. Eu não sei se o nobre vereador eleito concorda com o que eu estou dizendo. E qual que é a sua visão, assim, a respeito desse fato que está aí perturbando a nós todos? Eu só acho muito complicado que peçam educação com deseducação. Estão tendo aulas de forró, de cultura, mas e as demais matérias? A matemática, o português. Então, eu preciso ser um pouco mais coerente com o meu discurso. Se eu estou defendendo algo, eu preciso, através do diálogo e através do trabalho bem feito, poder argumentar, poder solicitar, poder reivindicar alguma mudança, alguma melhoria. Então, eu acredito que o caminho não é esse que está sendo tomado. Ok. Eu vou mostrar uma reportagem que fala exatamente sobre esse assunto. Está preparado aqui. Na volta, a gente continua falando brevemente a respeito e partimos para outros assuntos também. Se você quiser fazer uma participação comentando a respeito, o nosso espaço é livre. Está disponível para ambas as opiniões. O nosso telefone é o 3721-6955. E também pela rede social, o endereço é o facebook.com.br. Os pais de alguns alunos da Escola Estadual da Vicampista se reuniram em frente à instituição na manhã desta quarta-feira. Com cartazes, os estudantes pediam o retorno das aulas normais. Quem falou com a nossa equipe sobre essa ação foi a advogada que representa o grupo. Não são de forma nenhuma contra a ocupação ou contra o movimento ou a favor da PEC 241. Nada disso. Essa discussão não é o foco desse movimento. O foco desse movimento é que nós queremos as aulas regulares novamente. Por quê? Porque com a ocupação não está havendo aula. Os dias estão passando. Já fazem mais de 15 dias que os alunos estão sem aula. E nós precisamos que essas aulas voltem, porque nós estamos no fim do ano. Tem Enem, tem vestibular. E a preocupação destes alunos é essa. Durante o ato, houve diálogo com os ocupantes da escola, na expectativa de que se chegasse a um acordo. Estive agora conversando com o pessoal da ocupação. Expliquei para eles os anseios desse pessoal que está aqui fora. E eu tenho certeza que nós vamos todos conseguir chegar num consenso, voltar às aulas. Que é a intenção de todos. A educação é a briga de todos aqui. E nós vamos conseguir alcançar esse objetivo com certeza. A escola está ocupada desde o dia 18 de outubro. E a desocupação só deve acontecer quando as medidas anunciadas pelo governo forem retiradas. A PEC 241, que teve o texto base aprovado na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira. E a reforma do ensino médio. A questão nacional, que é a revogação dessa PEC 241 e da medida provisória 746. E se essas medidas absurdas forem revogadas, a gente vai desocupar a escola e as aulas vão voltar ao normal. Mas enquanto elas não forem revogadas, a gente continua com o nosso tipo de aula, que já é um avanço. A gente está oferecendo, discutimos em assembleias com os professores, a gente está oferecendo aulas diferenciadas. E da maneira que os professores acharam melhor para avaliar os alunos, sem ter que desocupar a escola. Ainda de acordo com o estudante, com o diálogo entre todos, será possível chegar a um acordo. A gente está sempre procurando manter mediações com o diretor, com os professores, para conseguir avançar. Porque só ocupar e não dar voz a quem está do lado de fora, não adianta. A gente está sempre mantendo o diálogo. No Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, alguns estudantes questionavam se iriam ter aulas ou não. A escola foi ocupada na noite desta terça-feira, depois de várias reuniões entre os estudantes e professores. O que a gente fez? Trouxe uma comissão daqui de fora, das pessoas que não entraram, que teoricamente são contra a ocupação, para conversar com o Grêmio, lá dentro, para chegar em propostas de como vai ser daqui para frente. À tarde o Grêmio vai escutar as mães das crianças, porque aí são crianças menores. E quatro horas da tarde a Secretaria de Educação e a direção da escola vai se reunir com o Grêmio para ver quais serão os próximos passos, de forma que não prejudique nenhum estudante. Diálogo com o presidente do Grêmio Estudantil, os alunos que não estão na ocupação não serão prejudicados. Eu posso ter decidido que vai haver de eleitivo a Secretaria de Educação de Postos de Caldas, Maria Cláudia, e o secretário de Educação de Minas Gerais, Valdemir Coelho, ele veio aqui em Postos de Caldas e ele disse que vai ter de eleitivo, que não vai precisar repor a aula, então a gente vai ter de eleitivo sim. Os alunos não serão reprovados por conta da ocupação, não vai haver nem. Então eu creio que vai ser bom essa ocupação para a escola, para que o governo possa ver o que realmente está acontecendo. Porque essa ocupação não é contra a lei, é uma forma de resposta, porque a MP foi aprovada no dia 22 de setembro. É uma forma de lutar. Eu não sei se ela vai ser, não tem como saber se é a forma certa, se isso vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa assim, para a gente conseguir, pelo menos tentar parar isso. Porque vai ser muito prejudicial, não para agora, mas para o nosso futuro, entendeu? Agora pode prejudicar o final do ano, mas daqui 20 anos vai ser muito mais prejudicado. A gente quer poder fazer uma faculdade com o ProUni, com o Enem, com essas coisas. Isso pode acabar a qualquer momento, entendeu? Então a gente tem que lutar para que a gente consiga os mesmos direitos. A gente tem os direitos de a gente conseguir fazer uma faculdade, não só quem tem dinheiro conseguir. A gente costuma falar que muitas vezes o discurso é construído para pessoas, e não por pessoas. A gente consegue ver isso nitidamente. Quando o discurso é construído e incutido na cabeça de uma pessoa, fala isso, reproduz isso. E quando o discurso é autoral, é feito na hora, falado na hora, construído com o próprio conhecimento. Sem dúvida, sem saber se é agora ou se é na frente, é agora ou não é agora. Enfim, eu só quero falar o seguinte. Só um instantinho, doutor. Só concluir o assunto aqui. Uma indagação que eu vou deixar para vocês também. Eu quero mostrar de novo uma foto, porque quando eu tenho sido bem atacado no Facebook, nas publicações que eu falo a respeito disso, no meu perfil pessoal, também não vou trazer esse assunto para cá, mas só porque eu reproduzi essa foto que eu recebi de uma pessoa, de uma fonte pessoal, que nos mandou essa foto, e disse que se na escola ainda continua ensinando educação, ou só doutrinação política, doutrinação ideológica. Porque a gente vê assim, aí perguntaram, mas como você pode afirmar que tem doutrinação ideológica? Uma foto dessa afirma que é uma doutrinação ideológica. Ela fala por si. Nós não precisamos ficar explicando porque a foto já está falando. Existe sim doutrinação ideológica dentro dessas invasões? Existe. Se não existisse, não teria, fora Temer, não teria siglas da bandeira do pavilhão nacional distorcidos, ocupados, pichados. Isso é crime constitucional. Fazer isso com a bandeira é crime constitucional. Então, quando se faz apoiado por diretor de escola, por professor de escola, dentro da escola, a escola está promovendo uma atitude criminosa. É fato? Não estamos inventando nada, não é isso? A pergunta que não quer calar. Mostramos a foto aí, obrigado, Lucas. Não vai ter reposição de aula? Existe um negócio. Como o secretário de Estado do Ensino Médio que esteve aqui não é secretário de Estado de Educação? As pessoas estão confundindo. E também os ocupantes estão tentando manipular essa informação. O secretário de Estado, secretário do Ensino Médio, dentro da Secretaria Estadual de Educação. Não é o secretário de Educação que veio aqui, não. Só esse detalhe que é bem, assim, é bem fino, né? É uma diferença. Não é o Chepone? Não é. É o Aspone? Não é. É o Aspone? Passar uma determinada quantidade de matéria durante um ano. Os alunos têm que fazer aquelas matérias durante um ano para poder passar de ano. Senão não passa de ano. Vai ficar sem? Eu não entendi essa parte. Vocês entenderam essa parte? Vai ficar sem. É isso? Eu não estou entendendo essa parte e não estou entendendo as outras partes também, né? Porque só existe um fundo de verdade isso aí. É político partidário. É coisa do PT, como eu disse, depois que a dona Dilma tomou o cartão vermelho, né? A cor que ela mais gosta. E, então, agora o negócio é fazer bagunça. E esse negócio de ocupação em escola, no meu entendimento, não é ocupação. É invasão. Estão entrando dentro de uma propriedade que não lhes pertence, não é ocupação. E pertence a todos nós, inclusive. Então, ali é de todo mundo. Não pertence a eles. pertence a coletividade, a sociedade, ao povo. A democracia só é boa quando atende as necessidades de uma minoria, é isso? Não é ocupação. É invasão. É pichar um patrimônio público. É crime. Fazer esse vilipêndio aí contra a bandeira nacional. É crime. Então, são atos criminosos praticados por criminosos. E dá até, assim, um mal-estar começar a ficar falando isso aí. Faz mal para a gente. Perde a autenticidade do movimento. Quando a gente vê essas coisas, pichar a bandeira nacional, aqueles tipos de respostas evasivas, que não tem o conteúdo, que a pessoa não sabe o que está falando, está apenas reproduzindo o que mandaram ela falar, fica muito fácil, fica muito frágil, quebra frágil. Quebra muito fácil esse argumento. Então, nós temos também aqui imagens da população de Botelhos, que nos mandou algumas fotos de invasões. Nesta manhã, inclusive, lá naquele município, a escola estadual João de Souza Gonçalves, em Botelhos, foi ocupada exatamente com o mesmo objetivo... Invadida, né? É. Foi invadida. Tá bom. De tentarem derrubar a PEC 241, a medida provisória 146, será que eles conseguem com essas escolas? Não, e será que eles sabem o que é PEC, o que é sacrônimo? Será que eles leram o texto da PEC? Não, irmão, PEC. Eu gostaria que algum deles respondesse. E o que contém o texto dela? E para que serve o texto dela? E por que é que ela foi aprovada e deve ser ratificada pelo Senado? Então, são chamados... Por que existe a necessidade de uma PEC? São chamados, Zambrono, de idiotas úteis. Massa de manobra. E sabe o que mais me chama a atenção? É massa de manobra legal. O que mais me chama a atenção é que os deputados que estão movimentando tudo isso aí, que é o pessoal do PT, assistiram a antiga presidente trazer o nosso país para essa situação que nós nos encontramos e ninguém falou nada. Diante das pedaladas fiscais, não protestaram. Mas agora que algo precisa ser feito, aí eles vão tomar atitudes que não são as mais adequadas. Eu só fico querendo entender isso também. Por que não fizeram antes e agora fazem, né? Enfim, vamos para a frente, vamos a um breve intervalo, é rápido. Voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Estilo Elegância Sofisticação Bom gosto Você só encontra aqui Superlar Móveis Tudo em 12 vezes nos cartões Venha conhecer nosso showroom Superlar Móveis Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25 O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café evoluto é tudo de bom. Café Evoluto O café gostoso por natureza Acesse Café Evoluto De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui Ricardo Sabino dos Santos, vereador eleito pelo PSDB em Poços de Caldas, o que tem o maior número de votos pelo partido. Quantos votos foram, Ricardo? 2.064 votos 2.064 votos Agora, Ricardo, vem aí uma preparativa para poder assumir a cadeira no Legislativo, um curso, tudo isso você também já está ciente e se preparando para isso, né? Exatamente, já tive a oportunidade de ir até a Câmara, pegar o regimento interno, a lei orgânica do município, eles estão preparando, como tem muita gente nova, estão preparando também um treinamento, tanto para vereadores, quanto para assessores, para que possam realmente se interar antecipadamente e chegar com um pouco mais de habilidades aí para fazer o trabalho no dia a dia. Ricardo, você sabe, né, logicamente, que a Prefeitura está num estado deplorável do que diz respeito às suas contas, né? Devendo e não sei como é que o prefeito eleito, o Sérgio, vai conseguir resolver esse problema aí, porque o caixa arrebentado, estourado. Quais são as suas expectativas com relação à gestão, ao governo do prefeito eleito, o Sérgio da Coposso? Eu tenho excelentes expectativas, sou realmente bastante otimista, porque acho que a população enxergou a necessidade de nós termos um gestor, um administrador, alguém com capacidade técnica para trazer os recursos, não para trazer, o Sérgio de Caldas já tem seus tributos, mas realmente para viabilizar, para fechar as torneiras, estancar onde for possível, para que a gente consiga reverter esse quadro hoje tão complexo, tão complicado, que é o quadro financeiro da nossa cidade. É, e sem dúvida nenhuma, a Câmara também tem uma responsabilidade sobre isso, né? Falamos a respeito aí, nessa semana também, com a atual presidente da Câmara, a respeito do orçamento do ano que vem, né? É um orçamento superestimado, como vem sendo superestimado ao longo dos anos, né? E muitas vezes ele não alcança aquele comprometimento financeiro total, ou muitas vezes ele é preciso de algum novo arranjo para isso, né? Tem a LDO, a LDO também, enfim, né? E de que forma você acredita que isso, o trabalho do vereador pode auxiliar, principalmente para o prefeito, no trabalho com o orçamento previsto? Sem dúvida, o principal papel de um vereador é a fiscalização do executivo, é a fiscalização no sentido do que está sendo proposto, se está sendo feito com o melhor preço possível, se realmente aquilo é o que deve ser feito naquela hora. Então, esse trabalho da fiscalização do executivo, e não é porque nós pertencemos ao partido do Sérgio, que nós vamos simplesmente abrir mão de tudo, aprovar tudo, nós vamos fazer o nosso papel, que é fiscalizar, cobrar, mas com um olhar também de parceria, com um olhar de buscando sempre o bem, para Poços de Cautas. Nós estamos com um assunto muito em moda aí, muito recorrente, inclusive, que eu vejo mais no âmbito moral do que propriamente no âmbito financeiro, é a chamada redução do salário dos vereadores. E é noticiado aí que o prefeito eleito, Sérgio, ele vai mandar lá, do que começar o governo, já vai propor redução do salário do prefeito, do vice, dos secretários, a quantia anterior a esse aumento que o atual prefeito fez. Logicamente, isso vai passar pela Câmara. Como ele não pode fazer o mesmo com relação ao salário dos vereadores, qual que é o seu posicionamento com relação a essa? Esse fato corre o Brasil inteiro, em algumas cidades já aconteceram, reduzir salário, você acha que ganha muito, ganha pouco, tem que reduzir mesmo. O que você pensa a respeito disso? Doutor, de fato, o Sérgio já reafirmou a sua posição de reduzir em 10,67% o salário dele, do vice e dos seus secretários. Como o senhor mesmo já mencionou, não é possível que ele tome essa decisão pelo poder legislativo, mas acho difícil que, diante dessa atitude dele, isso passe em branco pela Câmara dos Vereadores. Até porque existe um anseio da população. Eu fui uma das pessoas que também fiquei indignado, que também fui protestar na Câmara no momento que houve o aumento, que eles, embora fosse um repasse, mas foi um aumento diante de uma crise na nossa Santa Casa, uma crise no nosso CACOM. Então, faltou a sensibilidade do momento certo. Então, é algo que não pode ser definido ou defendido só por mim, é algo que os demais colegas também terão que entrar nesse discurso, mas é algo que pode, com certeza, ser revisto no momento que o Sérgio apresentar a sua própria redução. Ricardo, duas participações aqui. Primeiramente, o José, que parabeniza a sua entrevista e a sua eleição. E a Nizete pergunta se, dentro do trabalho religioso que você desenvolve, quando tem uma pessoa acamada, você vai até essa pessoa, enfim, promover algumas palavras de melhora, orações, enfim. José e Nizete, muito obrigado pela pergunta de vocês, um grande abraço. Nós temos, sim, um trabalho que é uma espécie de apostolado, que nós rezamos o terço na casa de qualquer família que nos faça o convite. E, dentro dessas famílias, a gente leva a palavra de Deus, a gente leva o conforto, o abraço, a gente se faz presente ali e revisitamos famílias que estão em perfeita saúde e inúmeras famílias que estão passando também por algum momento de dificuldade e as mais diversas dificuldades, seja doença, seja... E aí a gente conhece todas as mazelas humanas que hoje têm assolado as nossas famílias, as nossas casas. Então, qual seja a necessidade, quando a gente recebe esse convite, a gente vai com muito carinho, está vivenciando aí momentos de apoio a essa família, levando palavras de conforto. Dentro dessas... das várias questões que têm que ser melhoradas em postos de caudas, o que que você... qual que você pontua como sendo uma necessidade primordial ou primeira dentro de várias para ser solucionado, resolvido e concentrado em cima desses problemas que estejam acontecendo? Você acha que tem alguma coisa errada e o que que nós temos que começar por onde? Dr. Carlos, não há dúvidas que a gente começa a casa da base, não do telhado ou da parede. E a base de tudo é a saúde e a educação. Então, um olhar voltado para melhorias com relação a tempo de esperas, cirurgias, medicamentos, que hoje tem sido um problema sério também na rede de distribuição de medicamentos, algo nesse sentido deverá ser feito, deverá ser apresentado. E educação, diante do que nós conversávamos no bloco anterior, o futuro do país passa pela nossa juventude que passa pela educação. Então, a gente precisa pensar em qualificar a nossa Secretaria de Educação, qualificar os nossos professores para que a gente possa construir o Brasil que a gente espera. Eu agradeço a sua presença, viu Ricardo? Obrigado, desejo aí que você tenha realmente uma legislatura coroada de sucesso e repleta de boas conquistas para todos nós, né? Afinal de contas, foi eleito por algumas pessoas, mas vai trabalhar por todas. Exatamente. Então, desejo felicidades para você, um abraço para a Zélia, felicidades a toda a família. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um grande abraço para toda a equipe TV Postos, que também fico feliz de fazer parte dessa grande família. Um grande abraço e o deu. E agradeço a cada pessoa que está nos assistindo aí. Me coloco à disposição na Câmara a partir do dia 1º de janeiro, onde efetivamente eu serei o seu representante, que você possa me trazer suas opiniões, que você possa me trazer suas sugestões, suas críticas também, para que a gente possa construir uma política aí baseada na opinião pública também. E no respeito a todos. Exatamente. Eu também agradeço, especialmente aqui a colaboração, transmito um abraço fraterno aqui, o Carlos Camargo. Graças ao Carlos. Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. E boa sorte, vereador eleito Ricardo Azélia. Sucesso. É isso aí. Eu também me despeço, desejando para você uma boa quinta-feira, amanhã cedo. Estaremos de volta. Até lá. Tchau. Tchau.